Onde estava esse Hulk que o torcedor não via? Faltava de fato aquele ritmo de jogo que ele pediu para o Cuca? É, eu acho que além do ritmo de jogo que ele estava ganhando aos poucos no Atlético, eu acho que é a mudança de posicionamento. O Hulk vem jogando pelo lado direito e naquela função que o Savarino é titular e o Hulk hoje é um jogador que com 34 anos tem muita dificuldade de fazer aquele lado de campo. Ele não é um jogador veloz, agudo, como são, por exemplo, o Keno e o Savarino no Atlético. Então, o Hulk, nessa função que ele começou a jogar a partir do jogo contra o Athletics, naquele jogo ele não foi tão bem. Mas aí, contra o América de Cali e nesse jogo contra o Tom Benz, o Hulk mostrou que nessa função ele é o melhor do elenco. Ele está à frente, muito à frente do Vargas e do Sacha. Então, o Hulk, eu acho que além dos minutos, Cuca achou junto com ele, na conversa que eles tiveram, o posicionamento que ele tem que jogar. E você, o Sunil Marcea, acredita que o Atlético está bem servido, por mais que Sacha e o Vargas não sejam de uma boa fase, talvez renovar com o Tardelli ou não? E o Hulk, do jeito que está se mostrando, ou é preciso reforçar ali esse posto de centroavante? É, o Atlético sempre segue em busca desse centroavante, né? Ou da camisa 9. E aí, a questão, por quanto tempo também o Hulk, já com a idade bem próxima que tem o Diego Tardelli, pode suportar esse jogo, né? O Vargas, a gente tem visto aí que não tem conseguido desempenhar o bom futebol. Sacha também não. Quando entra, é uma ou outra partida boa que faz. E já há informação de que o Atlético nem estaria mais contando com o Eduardo Vargas. Estaria tentando negociá-lo também. E isso sempre pesa. Será que o Paulo Guerreiro, já foi descartado pela diretoria, mas viria por qual preço? É um jogador também já tarimbado, já com mais idade. Então, o Atlético está procurando esse jogador que está em escassez no mercado. Não tem camisa 9 disponível no mercado para trazer. E aí, o Atlético está aqui. Obrigado.